Hora de conversar com o Felipe Killing, falando direto de Londres. A gente atualiza o noticiário da guerra entre Israel e o Hamas. Último dia daquela pausa para a troca de reféns e prisioneiros palestinos que estavam em presídios de Israel. Killing, bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aí, é nesse último dia do acordo entre Israel e Hamas, com a expectativa de que esse acordo possa ser estendido. Hamas já sinalizou que pretende essa prorrogação. O governo israelense já tinha avisado que, para cada 10 reféns que o Hamas liberar, iria respeitar mais um dia de cessar fogo, além de soltar 30 prisioneiros palestinos. Claro, também com mais entrada de ajuda. Os ligeiros que foram liberados pelo Hamas, que não faziam parte do acordo inicial, principalmente tailandeses que trabalhavam na agricultura, em kibbutz, ali perto da faixa de Gaza. Há um filipino também. Há um israelense com cidadania russa. Talvez seria um aceno do Hamas ao presidente Putin, Vladimir. Presidente da Rússia, perdão, Vladimir Putin. Então a gente fica na expectativa que hoje a gente possa ter mais uma notícia de que esse acordo vai ser estendido. Nesses dias, de sexta-feira até hoje, tem entrado mais água, comida, combustível na faixa de Gaza. Temperatura por lá está caindo. Hoje a mínima vai ser de 15 graus. Amanhã a mínima de 12 graus. O inverno está chegando. Então a gente tem que lembrar que tem muita gente vivendo em acomodações precárias, de forma improvisada, que estão dormindo em barracas, sem acesso a cobertor, há uma comida quente. Então existe uma preocupação muito grande. Então agora a gente analisa e espera essa decisão. Se mais um dia de cessar fogo irá ser respeitado em troca, claro, da liberação dos reféns. Certo. Killing, obrigada. Um beijo para você. Bom trabalho. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.